Sabe quanto tempo faz que a gente não se encontra pra fazer amor No tempo da saudade, da saudade que ficou de nós Sinto sua falta cada manhã e tudo que eu quero é viver Viver no teu sorriso e de novo poder ser feliz Sabe quanto tempo faz que a gente não se encontra pra fazer amor No tempo da saudade, da saudade que ficou de nós Sinto sua falta cada manhã e tudo que eu quero é viver Viver no teu sorriso e de novo poder ser feliz O meu coração já não aguenta mais ficar assim É tanta falta que você me faz O amor e tudo que a gente viveu Com as lembranças que me trazem paz A paz Sabe quanto tempo faz que a gente não se encontra pra fazer amor No tempo da saudade, da saudade que ficou de nós Sinto sua falta cada manhã e tudo que eu quero é viver Rever no teu sorriso e de novo poder ser feliz Rever no teu sorriso e de novo poder ser feliz Sabe quanto tempo faz que a gente não se encontra pra fazer amor No tempo da saudade, da saudade que ficou de nós Sinto sua falta cada manhã e tudo que eu quero é viver Rever no teu sorriso e de novo poder ser feliz O meu coração já não aguenta mais ficar assim É tanta falta que você me faz O amor e tudo que a gente viveu Boas lembranças que me trazem paz O meu coração já não aguenta mais ficar assim O meu coração já não aguenta mais ficar assim O amor e tudo que a gente viveu Boas lembranças que me trazem paz A paz Boas lembranças que me trazem paz Tomas lembranças que o amor pode ser feliz Obrigado.